No grande círculo, ele entrega para o Maicon. O Vasco todo no campo ofensivo. Abre para o Paulo Henrique, pelo lado direito, de novo para o Prachedes. Chama o jogo do meio com o Gomorra. Abriu para o Piton. Um bolão, Piton entrou na área, bateu para o gol lá dentro. Gol do Vasco! Piton batendo cruzado. É lei do ex. A barreira vai virar baile. Faz a festa, galera, do Vasco na colina. Lucas Piton com um balaço. O goleiro sente só o ventinho. O Vasco abre o marcador em São Januário. Piton de toquinha. Canhotinha afiada, bota no fundo do gol. Assina Piton. Assina que o gol é seu. Vasco 1, Corinthians 0. Paulo Nunes explode a Corina que virou baile, Paulo Nunes. Bateu como um mando figurino, né? Atacou o espaço. O Romero não conseguiu acompanhar agora. A bola do Hugo Moura nas costas, direto. Ele domina já, orientado. Um passo para frente para finalizar. Finalizou cruzado. Como deve treinar todos os dias. Sem chance. Sem chance para o Matheus Donnelli. Golaço do Lucas Piton. O Vasco merecia. Não estava jogando tão acima do Corinthians. Mas tinha mais posse de bola. Jogava mais dentro do campo do Corinthians.